5 horas e 9 minutos. Jaqueline Brasil já tá aqui, bom dia. Bom dia, Isa, bom dia pra vocês. Jaque, muita expectativa pra chegada do verão, mas calma, né? Vamos falar ainda da quarta-feira. Vamos aproveitar o último dia da primavera, não é? Eu adoro demais. Nós temos vários destaques e um deles é a chuva, é isso mesmo? É a chuva. Chuva e calor, tá? O verão começa amanhã, como você já falou, por volta das 2h28 da tarde, mas o botão verão já está ligado. Que é exatamente essa combinação de calor, umidade, que é igual a chuva. Por isso, chove em quase todo o país. Tem risco pra temporal agora aí no sul do país. Chove agora no interior de São Paulo e pode chover a qualquer momento em boa parte do centro-oeste e do norte do país. Eu vou aqui puxar os nossos botões, até pra mostrar pra vocês, tá aqui? Pra mostrar pra vocês que ontem choveu bastante em várias cidades e a gente destaca duas delas. Olha só, novo repartimento no Pará, 72 milímetros e Altazes, Amazonas, 61 milímetros, tá? Pra hoje, mais chuva, como eu falei. No sul do país, olha só, 80 milímetros de chuva, mais ou menos esse acumulado que pode cair hoje, valendo pro... Essa manhã começa a abafada e durante o dia a temperatura vai subindo também. Bom levar ao guarda-chuva, daqui a pouquinho eu trago mais informações como fica o dia de hoje e já uma pincelada como fica o dia de amanhã também. Com certeza, o dia mais esperado pra muita gente que adora o verão, né, Jade? Mas o botão verão tá ligado, é isso que importa. Maravilha, então até já, obrigada. Voltamos pra segunda parte da nossa conversa com a Jaqueline Brasil, já que mais cedo a gente falava sobre previsão de chuva pra grande parte do país, né? O que mais se destaca pra nós? Pois é, olha só, temporal pro sul, em quase todo o país, vem a chuva também, tá? Já tinha chuva em Curitiba, a gente viu agora nas câmeras. Isso, exatamente, é a tendência o dia todo, chovendo tanto no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, onde chove forte mesmo, mas em todo o país tem essa chuva toda. Tchau, tchau, tchau.